Bom dia, seja muito bem-vindo ao Orofino em Campo. Esse é o programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal, levando até você soluções e conhecimento para os desafios sanitários aí da sua fazenda ou da sua granja. Um inseto que é pequeno, mas enorme, quando o assunto é prejuízos para quem lida com aviários. A gente está falando do cascudinho e hoje aqui no programa a gente preparou um bate-papo aqui para a nossa roda sobre esse inseto, você vai conhecer todos os prejuízos e as doenças que inclusive o inseto transmite. Então fique ligado neste domingo que o assunto aqui é cascudinho. O cascudinho é um dos principais desafios em aviários. Se você nunca ouviu falar sobre esse inseto, hoje a gente preparou um bate-papo especial para você porque está aqui conosco a nossa analista técnica, a Gisele Ravaiani. Gisele, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente nesse domingo de manhã. Bom, quero deixar o número do nosso WhatsApp à sua disposição, caso você queira fazer alguma pergunta. É 16981818687. Gisele, para iniciar então, tem muita gente que nunca ouviu falar no tal do cascudinho. Você pode explicar então o que é esse danadinho? Posso sim, Ju. O que acontece? O cascudinho, o nome verdadeiro, científico dele é Optóvius diaperinus. Ele é um inseto, um besouro bem pequenininho. Ele é de origem africana e ele veio para o Brasil junto com grãos porque ele é uma praga de grãos. Olha só. E aí ele veio para cá junto com os grãos. Bom, e aí causou a maior dor de cabeça para quem está, para os criadores aí de frangos. E como que funciona esse ciclo, o ciclo de vida do inseto? Sim. O cascudinho, ele tem um ciclo assim, relativamente curto. Ele pode durar de um a três meses, ou seja, a cada 30 até no máximo 90 dias está tendo um ciclo. Então, estão se formando novos cascudinhos. O que acontece? A temperatura e a umidade do ambiente, ela vai ajudar ou não esse ciclo se tornar mais rápido. Então, por exemplo, em ambientes muito quentes e muito úmidos, o ciclo vai se tornar mais rápido. Certo. O que ele vai causar de prejuízo do sul? Ele vai danificar a instalação da granja, por exemplo? Vai. O cascudinho, ele causa vários tipos de problemas na instalação. Por quê? Ele vai se esconder, ele vai produzir galerias subterrâneas. Então, questão de instalação, ele vai danificar as lonas do seu aviário, as muretas. Então, você vê ele no meio das muretas, ele vai danificar o concreto também. E além dos danos estruturais, a gente tem que pensar nos danos sanitários. Por quê? O cascudinho, ele é um importante veiculador de muitas doenças. Então, principalmente, a gente pensa na salmonela. Então, ele pode ser transmissor da salmonela? Pode. Ele pode ser transmissor da salmonela, de vários vírus, gumbouro, mareque, alguns eumintos, protozoários. Mas a gente sempre pensa, principalmente na salmonela, porque a gente sabe que além do problema que ela causa no frango, ela é um problema de saúde pública também. É uma zoonose, né? Sim. Corre o risco da ave comer o cascudinho, já que ele é tão pequeno? Corre, corre o risco sim. E esse é um outro problema que o cascudinho causa. Por quê? A ave, ela deixa de comer a ração e começa a comer o cascudinho. Ou seja, a conversão dela, a conversão alimentar piora demais. Então, você está esperando que esse seu frango ganhe peso. Na verdade, ele não vai ganhar, porque ele está comendo o cascudinho ao invés de estar comendo a ração dele. Certo. Então, os prejuízos são muitos e a gente precisa aprender como controlar esse problema nos aviários. Fique ligado que no próximo bloco, a Gisele vai contar pra gente como que pode ser feito o controle, então, do inseto. E vale lembrar que cascudinho, e ele também ser transmissor da salmonela, assunto de um artigo técnico que você encontra lá no nosso site, no espaço Ouro Fino em Campo. Então, é só você acessar orofinosaudeanimal.com, que lá tem um texto bem completinho pra você saber mais detalhes sobre essa praga. Bom, semana passada, a gente exibiu aqui no Ouro Fino em Campo, uma semana especial sobre a suinocultura do Vale do Piranga, que é uma região que fica na zona da Mata Mineira. Essa região, ela é considerada a maior suinocultura independente do nosso país. Então, hoje, você vai conhecer, mais uma vez, você que não pôde acompanhar durante a semana, a história de alguns dos suinocultores da cidade de Ponte Nova e também da região. Para eles, a melhor carne do mundo é uma só. Ué, é suína. A de suína? Sem dúvida. Suína, lógico. Esses suinocultores representam os 250 produtores que estão na região de Ponte Nova, conhecida como Vale do Piranga, na zona da Mata de Minas Gerais. Essa é a maior suinocultura independente do Brasil, com 90 mil matrizes. A suinocultura de Ponte Nova, hoje, tem três instituições que representam os suinocultores e que são os pilares de sustentação e são muito responsáveis pelo sucesso da região. Que é a associação, a SUVAP, a COSUI Ponte, que é um fornecedor de insumos para a suinocultura, e o Saldale, que transforma o suíno em produtos elaborados. Existe suinocultura no sul, em todos os lugares tem a suinocultura, é modelo de joutuda. Ela teve que mudar no Brasil inteiro. Onde que tem a suinocultura, eu sei que no Mato Grosso é uma suinocultura muito moderna e é nova, né? Uma suinocultura nova. Mas ela é modelo, com certeza, ela é referência no Brasil. Na região, os filhos sucedem os pais nas granjas. Esse é o caso de André e Bernardo, filhos do suinocultor José Ricardo Brandão Martins. O conhecimento da nova geração está fazendo melhorias na estrutura e na qualificação de pessoas para a produtividade da Granja Paraíso. Eu tinha uma empresa de TI em Belo Horizonte e vendo a necessidade do meu pai, já com a idade avançando e sozinho, eu decidi vender a minha parte na empresa para o meu sócio e vim aqui ajudar. As pessoas, no fim, são as pessoas que estão cuidando dos suínos. Então, não adianta ter o melhor produto, melhor sanidade, sendo que não tem bons profissionais para colocar isso tudo em prática. São essas as novas gerações que mantêm a tradição e começam a escrever uma nova história para a suinocultura do Vale do Piranga. Foram anos de muito desafio, mas todos vencidos com planejamento, estratégia, dedicação e muito empenho. E sempre seguindo os projetos traçados, ano a ano. No nosso canal no Youtube, youtube.com.br oufino saúde animal, você encontra todas as reportagens desse especial sobre o Vale do Piranga. E no próximo bloco, a gente tem mais uma reportagem para mostrar aqui hoje, que é sobre a qualidade da carne suína da região. Bom, e no próximo bloco também, a gente retorna com a Gisele para falar sobre o controle do cascudinho. Então, é rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Seja no longo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Orofino produziu, é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Uma família inteira de soluções, pronta para alavancar seus resultados. Colosso da Orofino, aprovado por Leandro Baldissera. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.